Na sessão desta terça, à tarde, alguns parlamentares usaram a tribuna na Assembleia Legislativa para falar sobre a proposta de conceder aos municípios parte dos recursos do FETAB. O projeto de autoria de lideranças partidárias prevê o repasse para 141 cidades do Estado de 50% do Fundo Estadual de Transporte e Habitação. O deputado José Riva, do PSD, que é favorável à medida, encabeçou a discussão no plenário. Ele justifica que esta é uma maneira de dar mais autonomia aos municípios. Quando você começa uma ação depois da chuva, são 141 equipes de máquina trabalhando e o Estado demora demais para chegar nos municípios. Nesse momento que nós estamos conversando, pode cair uma ponte em Santa Cruz, outra em Vila Rica, outra em Rondolando, outra em Coliza e os municípios estão mais próximos para dar atenção. E a própria sociedade tem mais força para fiscalizar. O vereador, as instituições, eu diria que toda a sociedade organizada, ela tem muito mais condições de fazer essa fiscalização e de acompanhar esse trabalho. Já o deputado Zeca Viana, do PDT, defende que antes de aprovar o projeto, é necessário rever onde foram gastos estes recursos e cobra a participação dos colegas parlamentares para a implantação da CPI do FETAB. Sempre fui contra a má gestão dos recursos do FETAB, o que está acontecendo nos últimos 3, 4 anos. O recurso do FETAB foi criado específico, ele é um dinheiro carimbado, que é para construção de rodovias, manutenção de rodovias e habitação. E esse dinheiro, nos últimos 3, 4 anos, desviou 100% das suas funções. O que o governo estadual quer esse dinheiro? O governo estadual tinha que ter criado o conselho, conforme diz na lei, para administrar essa conta. Não foi criado. Os nobres colegas deputados não querem assinar a CPI do FETAB para nós investigar onde foi gasto esse dinheiro. É isso que eu estou querendo. Vamos investigar onde foi gasto esse dinheiro para depois nós ver o que nós fizemos. E o PDTista ainda faz mais uma ressalva no projeto. Ele sugere que o início deste repasse já aconteça no próximo ano. Se fosse também aprovar essa lei para prevalecer a partir do ano que vem, eu seria favorável, porque hoje não está repassando nada. Então vamos passar 50% no ano que vem e 100% a partir de 2015? Ótimo, mas não é isso. O que querem fazer é para 2015. Então está totalmente contra os princípios da coisa.